Pessoal, eu estou passando aqui de R$ 70 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. E o melhor é que eu consigo trabalhar viajando. Você quer saber como eu faço para trabalhar com uma vista dessas? Clique no link na descrição desse vídeo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai deixar Brasília daqui a pouco rumo a São Paulo. Quem traz as informações para a gente agora é a Joconda Brasil, direto de Brasília. Bom dia, Joconda! Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Jair Bolsonaro deixou aqui a Granja do Torto pouco antes das 7 da manhã, foi direto para a base aérea. Em São Paulo, ele vai realizar uma série de exames pré-operatórios no Hospital Albert Einstein. Ele tem cirurgia marcada para o dia 12 de dezembro para a retirada da Bolsa de Colostomia. Essa é a terceira cirurgia que o presidente eleito vai fazer em decorrência da facada que levou em setembro durante a campanha eleitoral. Bolsonaro deve ficar no hospital de duas a três horas. À uma da tarde, embarca para o Rio de Janeiro. E por causa dessa cirurgia, a diplomação de Jair Bolsonaro como presidente eleito foi antecipada pelo Tribunal Superior Eleitoral por dia 10 de dezembro. Chico, Ana Paula. Ok, obrigada, Joconda. A gente vai acompanhar imagens ao vivo agora do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele acabou de desembarcar no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Ele pousou exatamente às 10 e 5 da manhã, vindo de Brasília. O presidente eleito passou os últimos dias em Brasília com a equipe de transição. Nessa sexta-feira ele veio para cá, vai passar o dia todo aqui em São Paulo para fazer exames pré-operatórios, para depois fazer a cirurgia para retirada da Bolsa de Colostomia pelos médicos. Em princípio, o presidente eleito queria ficar aqui em São Paulo só de manhã e na hora do almoço ele gostaria de voltar para o Rio de Janeiro, para a casa dele na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Só que os médicos disseram que muito provavelmente ele vai ter que passar o dia todo aqui em São Paulo até o final da tarde, porque esses exames pré-operatórios, alguns deles, são um pouco mais longos. A ideia é que o presidente eleito já tenha o resultado dos exames ainda hoje, então já saia do hospital com o resultado dos exames. Ele está a caminho do hospital Albert Einstein, que fica no bairro do Morumbi, aqui na zona sul de São Paulo, é aqui perto inclusive da sede da TV Globo. Ele vai a caminho desse hospital, do hospital Albert Einstein, os exames serão lá e também a cirurgia que ele vai fazer para retirada da Bolsa de Colostomia. A gente está acompanhando, então, portanto, aí toda a comitiva do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Eles vão entrar nesses carros agora e aí sim vão partir em direção ao hospital Albert Einstein. Do aeroporto de Congonhas até o Einstein é um percurso relativamente conhas, aeroporto de Congonhas, que fica aqui bem na cidade de São Paulo mesmo, né? Fica bem perto aqui no centro de São Paulo, ele desembarcou lá exatamente às 10 da manhã e 5 minutos, como já era previsto. A gente estava acompanhando aqui na Globo News, né? Desde a saída dele de Brasília para o hospital Albert Einstein fazer, então, esses exames pré-operatórios. Claro, exames pré-operatórios são sempre fundamentais antes de uma cirurgia. Apesar do presidente eleito já ter feito, né, duas cirurgias em função dessa facada que ele tomou em Gigi Fora, Minas Gerais, ele vai ter que fazer mais exames pré-operatórios antes dessa próxima cirurgia, que será a terceira cirurgia essa para retirar a Bolsa de Colostomia. Porque até então, desde a primeira cirurgia, o presidente eleito está usando uma Bolsa de Colostomia. Bom, assim que a gente tiver outras informações, claro, a gente volta com essa cobertura. Agora todos já dentro do carro, a caminho do hospital Albert Einstein.